Oi pessoal, meu nome é Juliana, eu trabalho aqui no Men's Market e apesar de ela não ser um homem, eu fui calada para escolher os meus produtos favoritos aqui do nosso estoque. Então, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, ah, eu fiz uma seleção meio veraneia, já que é minha época favorita do ano, é a época que é o nosso cenário, né? Então, primeiro um protetor solar da Nautrogena, que é o lançamento aqui, e a Mara, esse protetor. Na verdade, assim, eu não passo muito para o Setana, mas quando eu passo, com certeza é esse. E esse de spray é muito bom, para homem, principalmente, porque ele dá aquela visão de ficar espalhando, que sempre é um problema, né? No universo, nós perdemos os produtores. Então, esse protetor é um sucesso, e eu sou quando eu vou comprar ele também para mim. Então, aí tem também a Nautrogena ou o Hidratrente, que é sempre fundamental também, né? Para o ano inteiro, né? Mas quando está tudo no sol, não é ainda. E esse hidratrente também é muito bom, também eu vou comprar, também recomendo para todo mundo. Aí, tem shampoo e condicionador da linha T-Tree, e Paul Mitchell, que também são muito bons. E eu também acho que eles combinam com a parte veraneia, porque eles são refrescantes, porque ele tem menta, daí quando você está exaboando assim, tem uma sensação de frescor. Então, eu acho que combina com o verão também, e fora que a embalagem é muito linda. E, enfim, são os meus favoritos. E aí, a parte mais polêmica da história, que são as pulseiras e os modeladores. Esse modelador que a gente tem aqui também, o lançamento é muito. É demais. E... Então, tem a opção cera, pomada, e eu não sei, né? Como sou mulher, muito bem, qual que é a diferença entre as duas, assim, apesar disso, eu venho já fez. Essa, no caso, é a cera, o óculos. Tem a fixação forte e zero brilho, para os que procuram sem brilho. E o cheirinho é um sofrabão também. E... A pulseira. É... Da Malmo, que eu achei muito linda, eu estou usando ela. E... Ah, eu achei muito linda, assim, essa corda meio náutica também, perto do verão. E... E isso, essas são as minhas frutas do seu alvoro. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Beijo.